Querido diácono, querido povo de Deus, aqui reunido no Santuário da Vida e também todos aqueles que conosco celebram a graça da transmissão e podem de fato também comungar da palavra. Enquanto aqui a gente celebra a plenitude da Eucaristia, você aí de casa também pode celebrar a palavra e fazer também a sua comunhão espiritual. Amados, ontem o 15º domingo do Tempo Comum trouxe a razão profética, que é uma razão da igreja ser e viver. Amós, quando interpelado por um profeta em Betel, a capital da Samaria, numa época em que os reinos estavam divididos, ele responde, eu não estou aqui por causa do dinheiro, eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui por causa das coisas deste mundo, não quero nenhuma vantagem. Eu estou aqui porque Deus me tirou de quando eu estava cuidando da roça, cuidando do cicômoro, cuidando do meu rebanho, para me colocar aqui diante de Israel, para dizer, Israel, você está errado no seu proceder. E hoje, mesmo vivendo a memória de São Camilo, que nos apresenta um desafio muito grande, diante de um altar em que Deus nos dá para também celebrá-lo, que é o altar das nossas enfermidades, um lugar de encontro também pessoal, um lugar que a nossa fragilidade mostra a força de Deus e, sobretudo, a eternidade de Deus, a liturgia continua a nos mergulhar na verdade profética da igreja e nessa verdade vivida a partir da própria palavra de Deus. Então, primeiro, é preciso mergulhar na vida de um judeu do primeiro século e tentar entender o que era o processo de conversão quando Jesus assim dizia. Porque hoje, a gente quer sempre fazer a bandeirinha do politicamente correto, fazer a bandeirinha do tudo está certo, adaptar o Evangelho à nossa vida e não adaptar a nossa vida ao Evangelho. Porque quando a gente adapta o Evangelho à nossa vida, ele chega aonde a gente não imagina. Mas quando nós fomos chamados a adaptar a nossa vida ao que o Evangelho propõe, ele cria divisão. Ele cria cores, ele cria partidos, ele cria amores e desamores. E não é à toa que Jesus até no próprio Evangelho vai dizer assim, onde vós não fores ouvidos, onde não acolherem a boa notícia do reino, vira as costas, bate o pé e não deixa nem a poeira desse lugar. Jesus parece duro, mas a sua didática é muito coerente. Aceitar ou não o Evangelho não cabe morno, não cabe tom de cinzas. Ou é ou não é. Porque o Evangelho, ele não tem firula, ele é claro. Tudo bem que a gente pode não entender uma coisinha ou outra, não, não, mas o Evangelho é claro. Ele traz o caminho à verdade e à vida, para que a gente chegue a Cristo. Então para tentar entender o que Jesus esperava e espera ainda de nós, como um homem do primeiro século, Ele vai dizer que conversão é uma experiência da testa, como diz o italiano, da cabeça, do coração e da alma. A cabeça porque os nossos pensamentos tem que ser os seus pensamentos. O coração porque os nossos sentimentos tem que ser os seus sentimentos. A nossa alma, porque as nossas atitudes, a alma vem justamente da palavra latina que quer dizer ânima, ou seja, o nosso movimento, ou seja, a nossa atitude tem que ser a atitude de Cristo. E aqui nasce a raiz da maioria das enfermidades e também a raiz do pecado. A desarmonia entre o que a gente sente, pensa e faz. E é por isso que não há nenhuma oposição entre fé e ciência, porque por mais que o coração e a cabeça estejam alguns centímetros distantes no nosso corpo, quando nós buscamos esse olhar sobre a perspectiva dos dois, eles se encontram. Mas não garante que a nossa alma, a nossa atitude, o nosso movimento esteja cheio. Por exemplo, falando de enfermidade, quando a gente vai ao médico, o médico além de nos dar um remédio, ele nos dá um tratamento. Então, por exemplo, todo mundo que é mais sedentário, o médico vai lá, encontrou meia dúzia de veias entupidas, ele vai dizer assim, ó, você tem que mudar as suas atitudes de sedentário, vai ter que caminhar pelo menos 150 minutos por semana, como diz a Organização Mundial da Saúde, para ter uma saúde cardiovascular melhor. Mas aí ele vai dizer também, você vai ter que comer coisas menos saborosas, mas mais nutritivas. E aí isso mistura os nossos sentimentos, porque o nosso sentir é muito proposto a gente comer uma picanha, devidamente assadinha, do que uma salada de brócolis, não adianta, né? Tem um outro doido que só gosta de brócolis, né? Mas, a propensão. Então, o que ele está falando? Além de você mudar a sua atitude, você precisa mudar o teu sentimento e a tua razão, diante daquilo que você come. Ó, além disso, você não pode fazer a sua pressão ficar muito alta. Então, também, aquela tua raiva que você tem lá no trabalho, vai ter que fazer com que você domine um pouco os teus sentimentos, para que isso não reforce a doença orgânica que você tem. A mesma coisa vem fazer o profeta. Porque quando Jesus começa a anunciar o reino de Deus, eu repito, Ele não anuncia o reino falando assim, da agora para frente, vamos juntar 30 mil aqui, em grupo de 50, vamos levantar o pão e o pão vai multiplicar. Ele fala, convertei-vos, como um bom judeu do primeiro século, em razão, em coração e em movimento, em ação. E aí sim, o reino de Deus está próximo. Eu fico sempre me perguntando, por que eu não vejo curas hoje acontecendo, com a mesma dinâmica que havia no tempo de Jesus? Falta fé? Eu não vejo um povo sem fé, especialmente o nosso povo brasileiro. Mas eu vejo um povo cujo o coração não está convertido, não está na direção do reino. E por isso não pode nem enxergar e nem experimentar as coisas do reino. Porque nós vamos para Jesus muitas vezes para só e somente só pedir algo, como se fosse um supermercado. E depois levar um evangelho adaptado à minha realidade, que não fale do meu pecado, que não fale que eu tenho que mudar a minha atitude, nem tão pouco meus sentimentos, nem tão pouco a minha razão, o jeito de pensar. E aí nós vamos criando, além de um falso religioso, uma religião falsa. Mesmo ela trazendo verdades. A gente participa das novenas, dos terços, a gente participa da Eucaristia, mas continua a mesma tranqueira de sempre. E aí a gente fala assim, por que eu não evangelizo, padre? É porque você sai da igreja igual você entrou. Você sai sendo aquela sogra com a língua afiada. Você foi na missa cedo, ministra da Eucaristia, bonitinha assim, e chega na hora do almoço, está assim, na cara da nora, ou do genro, ou do neto. Aquela pessoa muitas vezes que está do seu lado, lá teu vizinho, vê se é hino, com a Bíblia na mão, sai lá do grupo de oração, volta para casa e escuta ser gritado do mesmo jeito, falar aquele mundo de palavrão, ou seja, nós não somos sinais do reino, porque não nos convertemos. Nós não fomos curados, porque ainda o nosso olhar não está para Deus. Porque quando eu quero vir à igreja, para não arrumar problema, só para tirar problema, eu estou negando, por exemplo, a primeira parte do Evangelho. Porque quando eu chamo uma pessoa para ser padre, e ela aceita a vocação, eu vou dizer, eu preferia ficar engenheiro. Porque se eu chamar qualquer um de vocês e falar, vamos evangelizar? Vamos. Vamos ser membro da pastoral tal? Vamos ser membro da pastoral da liturgia? Eu não estou resolvendo a sua vida, e nem estou lhe trazendo paz, eu estou te arrumando mais um problema, para a tua hora de descanso, para depois do teu trabalho. E a gente não quer mais, é problema. E a gente não quer mais Jesus. A gente quer vir aqui, mas na real, a gente pode até estar de corpo virado para o altar, mas a gente está com a alma, já olhando lá para fora, para ver a hora que acaba, para ver se ninguém me compromete com nada, para ver se de fato, Deus venha só me dar as coisinhas boas. Como aquele casamento que a gente sonha de príncipe, de princesa, e que na verdade sofre uma vida, por não compreender que a vida é dor, a vida é enfermidade, a vida é tão vida quanto é morte, porque a morte faz parte da vida. Ou seja, a vida que nos dá a possibilidade de ser limitada, não para que a gente encontre a si mesmo, mas para que a gente encontre o Deus, que faz do nosso limite, o seu altar, que faz do nosso, da nossa dificuldade, a facilidade para Ele estar mais perto de nós. E não é à toa, que eu sempre repito, que a gente já fala isso no dia a dia, sem prestar atenção. Ou a gente vem pelo amor, se é grato, ou a gente vem pela dor, se encontra Deus, no altar das nossas dificuldades. Mas eu não paro de rezar não, porque eu sei que a minha testa, ou seja, a minha razão, precisa ainda ser muito mais, a razão de Cristo. Também não paro de rezar, e de me autoconhecer com a palavra, porque todos os dias eu quero ter os sentimentos de Cristo, e nem sempre eu tenho, também tenho ódio. Tenho vontade de vez em quando, tacar meu carro em alguém que me fecha lá no trânsito. Tenho, fiz essa confissão ontem e faço de novo, porque sou humano, sou humano. E também tem um monte de coisa, que eu não queria me comprometer. mas Deus falou assim, sai da engenharia, que era muito mais fácil lidar com pedreiro, e com construção, e com projeto, e vai falar para o meu povo. Oportunamente, eu falo para todo o povo brasileiro, ou seja, não apanho só de uma comunidade, apanho de um Brasil inteiro. Mas, eu não vou fugir, daquilo que Deus me chamou, e nem vou empurrar o problema para os outros, porque esse problema é meu, porque essa obrigação, e essa vocação, foi o Senhor que me chamou. Mesmo como eu durmo sem paz, eu acordo com o desejo de arrumar outros problemas, não os meus, mas os do Cristo, que de fato, veio para que todos nós tenhamos vida. veio para que o nosso toque possa curar, veio para que a nossa palavra, conforte corações, e levem eles a estarem sempre, pulsando o sangue que cura, não só para todas as partes do nosso corpo, mas como Ele dá o seu corpo e seu sangue, pulsando também o seu sangue redentor, para a minha humanidade, para a conversão da minha razão, dos meus sentimentos, e das minhas atitudes. Eis a cura, a maior das curas que o Senhor nos dá. Eis também a chave, não de um mito de uma saúde perfeita, porque repito, a gente é limitado, mas, de algo que realmente nos aproxime, de um Deus que nos deu, tudo, e a gente, teima em dar, o pouco que Ele, não obriga, mas solicita. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, 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 Obrigado.